Sempre em Jesus Me concedeu a eterna luz Cristo me guia com poder Cristo me guia com salmão Ele é o amigo, homem e fiel Cristo Jesus, Emmanuel Os bons conselhos de Jesus São para mim divina luz Ele me traz em retidão E divinal consolação Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo, homem e fiel Cristo Jesus, Emmanuel Eu vou avante com amor Sigo por fé, oh meu Senhor No céu um dia o verei Venho a Ele, então serei Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo, homem e fiel Cristo Jesus, Emmanuel Sempre em Jesus confiarei Sua palavra honrarei Por sua morte, trosa cruz Me concedeu a eterna luz Cristo me guia com poder Cristo me guia com poder Cristo me guia com saber Ele é o amigo, homem e fiel Cristo Jesus, Emmanuel Cristo me guia com poder Ele é o amigo, homem e fiel Cristo me guia com poder Amém.